Nos amamos nas quantidades Nosso amor é perigoso Nosso amor é perigoso É chocolate amargo Ela tirou o anel do dedo Para eu não me aperceber Nos amamos à luz do dia Até o anoitecer Sussurros no ouvido Beijo no umbigo Fiquei amarradão Tipo a Eva e o Adão E eu, eu mordi o chocolate Nos amamos nas quantidades Nosso amor é perigoso Nosso amor é perigoso É chocolate amargo Chocolate amargo Chocolate amargo É chocolate amargo Chocolate amargo Chocolate amargo Como uma fecha no corpo ele vive Com dor também É se fosse amor faz dele um homem louco Meu louco ele não está bem Faz ameaças loucas Diz que não te solta I'm not your hero But I want you, I love you Dissurros no ouvido Beijos no umbigo Fiquei amarradão Tipo a Eva e o Adão E eu Eu Mordi O Chocolate Nosso amor é perigoso Nosso amor é perigoso Eu não tenhoorar você É chocolate amargo Chocolate amargo Eu sou. Eu sou. Chocolatinho, 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 chocolatinho